Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ako e galera bem-vindos de volta a Star Sector Olha no que eu me envolvi aqui galera Eu vim ajudar meus amiguinhos que eu tô tentando melhorar minha relação E olha o que que tá acontecendo, olha a quantidade de piratas atacando os caras Bom, vamos lá, vamos brincar aqui um pouquinho, continuar Eu quero mandar você, basicamente você né Não tem muito mais que eu possa mandar Então só vai, vamos pedir scouting aqui e vamos ver se vai dar certo Aqui tem uma estação, eu acho que não é uma estação tão forte Mas vamos ver se a gente segura esse combate Na verdade é aqui que eu tenho que mandar a Heavy Scout É ali que eu tenho que mandar, não em você Você tá de boa Você tá de boa, o Heavy Scout tem que ser ali Beleza, tem uma conquista aqui dos caras né Os caras até que tão bem equipados, eu diria Aumentar a velocidade aqui um pouquinho, deixar as coisas chegarem Espero que eu consiga destruir várias navezinhas aqui pra galera Ok galera, cheguei no meio da Muvuca Tentando destruir o máximo que eu puder aqui A Paragon ela tá até interessante pra destruir naves menores Ela tá até bem interessante Desde que essas naves não ficam passando na frente dela É interessante Ah, tem muita coisa atacando a estação Tipo, muita coisa mesmo Ah, inclusive a estação já foi? Já foi né A estação já era Ah, tem muita nave dos nossos amiguinhos Isso aqui é uma... Isso aqui sim é uma batalha galáctica Meu Deus Olha que bonitinha O que você tá atirando? O que você fica roxinho? É interessante Ah, a minha fase foi A Concord tá ali fazendo front Ok, vou continuar Deixa eu mandar você matar aqui Ah, tá ali? Ele tá dando sopa Vou perfurar aqui a armadura dele Isso, entra na minha frente Vou perfurar a armadura dele aqui Que ele vai ser destruído Oh, fuck O negócio passou na frente Fala sério Era pra gente ter destruído esse cara Se não fosse esse... Casco aqui Então você... Não foi né? Ainda não? Pronto, não foi Uma fragata aqui fazendo zoeira Fragatas pra esse tipo de arma que eu tô usando na conquista É bem tranquilo Por favor, sai da frente Ok Esse cara aqui eu acho que já vai Já foi Esse cara aqui também Quase Quase que ele foi Mas ainda não Ah... Deixa eu colocar alguns targets aqui pra matar Acho que eu não posso dar deployment pra ninguém Na verdade posso Quero eu dar deployment pra mais alguém Acho que não é exatamente necessário É, não Deixa só a Paragon brincando ali Tá tranquilo Ok galera Achei um amiguinho aqui de costas Nossa, mas não durou nada Mal dos pauzinho Agora mata esse Salvamos O cara ali tá dando sopa Vai em cima dele Nem vai dar hein Sai da frente A frente ou nave inútil Friendfire é alguma coisa né A galera tá correndo Então full assault E pronto Ajudei meus amiguinhos E ganhei reputação com eles Yay Vamos perseguir os caras com certeza Pode ser o cara em segundo Em comando Vai todo mundo aí Vai você também Pronto Fiz um estrago agora né Bom estrago Quero recuperar alguma nave ali A resposta é não Não preciso de nenhuma Vamos pegar tudo aqui Beleza Tranquilo Ok Peguei Maravilhoso Deixa eu fazer savage aqui Ganhei uma bela reputação aqui com eles agora Vamos ver o que que tem aqui Nada demais Ok valeu Perfeito O que que é isso aqui Friendly Tem mais algumas navezinhas menores ali Deixa eu ver se eu acho mais Piratas Um piratinho só Não interessa Deixa eu ver se eu acho mais piratas aqui no sistema Galera um segundo Deixa eu ver mais alguns piratinhos aqui galera Esse planeta aqui tá sem estação Ou é um engano meu É de fato está Perseguir os caras Ordenar o segundo comando Destrói todo mundo aí Porque isso aqui vale reputação Só vai Pronto Boa Não quero pegar nada não Vamos pegar o restante de tranqueira aqui Cara destruído com sucesso Beleza Mais um pouquinho de reputação Ok galera De fato Não achei mais nada Vamos ver como é que está a nossa amizade agora com os caras Os caras já são neutros com a gente Tá bom né Já teve bem pior Vamos ver se eu consigo fazer Vamos ver se tem alguma missão interessante a gente fazer galera Vamos dar uma olhada aqui na inteligência Vamos dar uma olhada aqui rapidinho Ok galera Eu decidi Tá Infelizmente Esses caras estão enchendo o saco das minhas colônias aqui Então eu tenho que ir lá destruir eles primeiro E depois eu vou fazer algumas missões pra cá Eu vou aproveitar e explorar essa região Mas primeiro galera Eu vou dar uma passada aqui em Majek Eu vou comprar um pouquinho de supply lá Simplesmente porque está bem barato lá Então vamos lá comprar E depois eu vou Ah falando nisso Pera aí Eu acho que eu não vendi minhas coisas Não vendi sim Ok Tá de boa E depois disso Nós vamos atrás Da galera Com essa grana que entrou aqui Eu já vou aproveitar e fazer Forge acabou de crescer pra tamanho 6 galera Eu vou adicionar aqui uma refining Tá Eu realmente acho que uma refining aqui vai ser interessante Eu estava discutindo com o chat Entre light and dust e refining Light and dust seria interessante Porque habilitaria drogas Luxury goods e coisas desse tipo Mas Refining não Perdão galera Foi o production Mas foi o production Provavelmente vai trazer um pouco mais de grana pra gente Tá Então Vamos construir aqui Tomara que dê certo Então Esses três planetas aqui já tem tudo que poderia ter Não tem mais nada que a gente possa colocar Vamos focar agora em melhorar Esses lugares aqui Para melhorar Deixa eu voltar aqui Em Fortaleza Eu quero Construir Aqui nós vamos precisar de muita coisa Mas a primeira coisa que eu quero aqui Vai ser Pátrio ou HQ Provavelmente Então a gente vai fazer isso Inclusive aqui está faltando combustível Ok Então deixa eu ir lá galera Fazer o que eu tenho que fazer Já volto com vocês Ok galera Cheguei aqui Vamos reparar tudo Comercializar Viver esses supplies aí E esse combustível aí também A gente já está aqui pra isso mesmo Acho que isso está ok Vamos passar lá no Ludic Path agora E vamos dar um jeito neles Mas antes deixa eu olhar a frota Sempre é bom Como é que tem uma Atlas aqui Dando sopa Aparentemente não é o caso agora Tranquilo Deixa eu ver quem está aqui Ninguém de interessante Beleza ok E agora galera Vamos lá no pessoal Da Ludic Path Salvo engano Ele está aqui No Black Hole Certo É eu acho que ele está aqui No Black Hole A base Isso aqui Vamos pra lá Galera Vou pegar algumas missões Aqui de exploração também Uma contra Itakion Acho que isso está de boa E tinha umas outras exploração Pra esse lado também Cadê a exploração Tinha Essa aqui Que eu também quero aceitar Aceita aí E acabou Não tinha mais outra Eles já devem ter tirado É provavelmente Ah não Essa aqui que eu já tinha feito Ok E esse cara aqui A gente vai lá Dar uma destruída neles Ok galera Estamos chegando aqui E eu confesso Que eu não estou Um dos mais Felizes aqui não Deixa eu vir pra cá Primeiro Vamos por esse lado Que é melhor Porque nós vamos Achar muita gente Aqui da Ludic Path Inclusive tem Um carinha ali É uma grana hein Estamos fazendo uma grana Até Vamos ver aqui Como é que está aqui Tem muitas Naves aqui ao redor Uau tem Com certeza tem Tá Não é uma Não é grande coisa Mas a gente vai precisar Provavelmente eliminar Alguns aqui Porque senão A gente vai ter problema Hum É São naves menores Mas ela E A base Ficaria difícil Era exatamente isso Que eu queria dizer Haha Ok Vamos lá Visual de Lice Vamos cuidar de Plain Todo mundo Vamos dar de Plain Eu quero que você Seja Fortemente guardado Você Também Pode ser Fortemente guardado E E É isso Eu acho Você pode guardar Esse cara aqui também Pronto E o restante Tá de boa E você Guarda ela Ok Agora sim Tranquilo Let's go Vamos ver o que vai dar Aqui galera Hum Na verdade Eu quero que esse cara Esses dois estão guardando você Você não está fazendo nada Você guarda ali então Pronto É isso Agora sim Galera O fogo Dessa base É pesado Tá Ela não é uma base Simples de derrubar não Essa Heron Se ela ficar na frente Com certeza Ela vai ser destruída Sim Com certeza Absoluta certeza Eu estou avisando Eu estou avisando Heron Ai ai Tá bom Tentei falar algumas vezes Ah Tá Isso aqui vai ser bem problemático Isso aqui tem que ser destruído Eventualmente Por enquanto Não tem muito o que fazer É ficar de longe mesmo Esse cara aqui Era para ser destruído Os cascos aqui Bom Já foi Por menos O monitor ali Aguentou muita porrada Isso aqui na frente Também pode ser destruído Eu vou falar Cadê vem Talvez A Paragon aguente aqui na frente Tipo assim Talvez Cara O que você está fazendo Por que você não está fazendo nada Eu não te dei ordens Eu acho Ok O Paragon está segurando ali A galera está vindo Eu tenho que destruir o máximo de naves possível aqui galera Antes de tentar engajar com uma battle station Porque esse sinal A gente vai dar Há uns launch aparentemente não se importa com isso Ela tem uma estratégia diferente Ela realmente tem uma estratégia diferente Tudo bem A Heron agora aproveitou Aliás aprendeu Ai Falcon Corre gritando Correu né Gritando O que é isso WTF O que o cara está fazendo aqui Beleza Tem algumas naves aqui ainda Falco você morre Isso Boa Ela explodiu o fluxo dela Batendo na Paragon Essa battle station Já era Esse lado aqui com certeza De fato já era Parabéns das naves menores Até que essa frota aqui galera Está fazendo um bom estrago Uau Agora tem que tirar esse shield aqui O fluxo está de boa O Paragon está de boa Isso aqui está empurrando O negócio para trás Battle station já foi O inimigo foi destruindo Foi o assalto E só vá Ok galera Nós fizemos um belo estrago Destruímos tudo aqui Vamos perseguir esses caras Por que não? Eles estão aí Para ser perseguidos Certo? Persegue lá Beleza Destruímos tudo agora Quero recuperar alguma nave Lá Não me parece Está ótimo Pega os negócios Tudo aí Tranquilo E pronto Esses caras vão parar de De encher meu saco Certo? Vou fazer isso aqui também Não Não quero nada não Faz tudo aí Beleza Pegou Tranquilo Foi Quanto de Quantas pessoas eu tenho aqui? Talvez eu tenha que buscar mais Beleza Então Menos um me incomodando Certo? Isso aqui não está incomodando mais forge Beleza Não está Maravilhoso Aqui tem uma base pirata Mas Não tem ninguém pagando Para eu fazer nada com ela Então Deixa a base aí O maior problema agora É que esses caras me odeiam Bom Eles já me odiavam Então assim Na verdade Na verdade Não fez grandes diferenças O que eu vou fazer aqui agora Galera É voltar Para o nosso planeta Deixa eu voltar para cá Porque eu vou pegar alguns recursos Para viajar Tá? Já volto aí com vocês Galera A nossa mina Neste lugar aqui Terminou Já começou a fazer uma graninha Beleza Ainda precisa crescer Então não tem muito que a gente possa fazer Tem que esperar o growth aí mesmo E neste lugar aqui Eu ainda tenho espaço para uma coisa Eu preciso construir a patrulha Para a gente começar a ter Defesas ali de alguma forma Galera Eu vou fazer essa missão aqui primeiro Depois essa E daí nós vamos explorar essa região Deixa eu só garantir que eu trouxe As coisas de explorar Eu estou com um pouco Com um pouco heavy machinery Infelizmente eu estou aqui do lado Eu posso simplesmente comprar um pouquinho aqui Tá bom Eventualmente a gente vai achar um pouquinho também Então Acho que está tranquilo Aqui no storage também deve ter alguma coisa Tem quase nada Tá bom Vamos pegar isso aqui também Que é de graça Let's go galera Vamos para lá Galera Estou saindo aqui do meu sistema Olha aqui Não, espera aí que nós brincamos Pronto Aí Beleza Vamos conversar aqui Nós dois Jogo rápido Tranquilo né Agora você pode ir embora Por favor Ninguém te quer aqui Tchau Vai zoar a mãe E galera Estamos chegando no sistema aqui Lembrando que a gente veio aqui Encontrar esse Derelicts chip ali Vamos entrar Vamos ver o que vai rolar Aparentemente tem pessoas aqui Ou será que é um negócio Aparentemente é um negócio Nada demais Eu não quero Faz savage aí É nóis Perfeito Mais coisa não Tem umas tranheiras aqui Umas tranqueiras galera Debris Aparentemente tem Pode ter remnants aqui Pode ser que tenha Um pra cima aqui Quem é você O cara não identificado E minha missão Perfeito Vou pegar aqui Fazer nossa missão Beleza Explora aí Point defense free gate Não me interessa Nada demais Ok Só deu Os pontos Deixa eu ver se tem mais coisas Aparentemente aqui pra baixo Tem mais alguma coisa Vamos ver aqui Que é você Ah E algumas Tranqueiras ali Opa Midline blueprint package Mas esse eu já tenho Deve me dar uma coisa Que eu não tenho né Ficaria feliz Ah Comida Beleza Ok Os caras aqui Não tão mexendo comigo Então também Eu não vou mexer com eles Por enquanto A gente tá se entendendo Aparentemente Não tem mais nada né Vambora Vamos pra próxima missão E depois a gente vai passar Explorando os lugares Se bem que aqui Tem um planetinha Tem dois planetas Deixa eu dar uma olhada Vou usar isso aqui Deixa eu já Colocar Aqui Beleza Deixa eu dar uma olhada Vamos dar uma olhada Aqui 200 e 165 Definitivamente a gente não quer Nada aqui Então só vamos embora Chegando aqui galera Vamos entrar lá dentro Vamos ver se a gente acha Alguma coisa aqui Ah Já achamos Beleza Boa Já achamos alguns planetas Aqui também Vemos a grana Infelizmente não deu missão Achamos um mundo habitável Isso é interessante Isso não interessa Beleza Ok Vamos pegar tudo aqui As tranqueiras As salvagens Nada demais Ok Beleza Galera Achei mais uma Mothership Localização pelo menos Depois a gente vai dar uma olhada Nisso aí Mais um probezinho aqui Que a gente encontrou Galera Vamos pegar Ah Patrogan aqui Foi pronto Beleza Eu consigo evoluir ele Aí você Patrogan aqui Dá pra fazer upgrade Na verdade Dá Então por favor Upgrade Upgrade Vou gastar o espaço de indústria A gente já sabia disso Né Isso tá ok Ah E Por enquanto tá ok Isso aqui Megaport também seria interessante Pra aumentar A acessibilidade Acho que a gente quer sim Mas eu vou Fazer o Megaport Aqui primeiro Megaport por favor 300 mil Faz aí É nóis Deixa eu ver O que que tem aqui Galera Vamos explorar Aparentemente Nada demais Ó Tranqueira mesmo Beleza Ok Tranqueira Deixa eu ir pro próximo Planeta ali Pra fazer Survey Galera Beleza Só vamos Galera Achei mais um probe Aqui Vamos explorar ele A exploração aí Nada demais De novo É É assim mesmo Galera Vamos fazer aqui Vamos Fazer survey Nesse planeta Aqui também Beleza Nada demais Nada de interessante Nesse sistema Nesse lugar Que eu tô Cadê Cadê Onde eu tô Tô aqui Agora é essa questão Eu vou subir Ou vou descer Vou subir Ou vou descer Eu acho que Nossas missões Já terminaram Ah Você tá fazendo expedição Tá zoando De novo Ah Ah não tô nem Vai Se vira Tô nem Os caras se viram É a vida Eu nem tinha visto Essa expedição aqui Galera De verdade Ah Ah Eu tenho Isso aqui Planeta habitável Vamos lá Ver o que que rola Olha lá galera Galera Infelizmente Tá Tanto a Hegemony Quanto a Persian League Resolveram Ir lá Dar um oi Pra mim Aparentemente Tá todo mundo Dando um oi Aqui agora né Persian League Tal É É a vida Ah E além disso Galera Eu tô com um problema Aqui com a Ludic Path Eu acabei de destruir Uma base deles Mas aparentemente Eles ainda estão Fazendo zoeira Aqui ó Eu tenho que ir lá Descobrir o que que Eles estão fazendo Senão eles vão ficar Aqui por 285 dias Fazendo zoeira Então realmente Tenho que descobrir Onde eles estão Pra eu dar um jeito Neles Isso aqui atrapalha Demais Nossa Nossa vida Eu ainda tô fazendo Uma bela grana Tá Mas poderia ser mais Caso não fosse aquela zoeira Contudo Eu quero continuar Eu quero continuar Explorando aqui Porque me parece A gente vai achar Um lugar bem decente Primeiro tem um probe Aqui Eu quero ver o que que tem Explora aí Beleza Faz as operações Tranquilo Beleza Ok Faz aí Ok Ops Miss click Miss click Pronto Ok Ah Tem dois planetinhas Vamos lá Vamos conversar com eles Vamos fazer Survey nesse aqui Primeiro Inclusive tem umas Trinheiras aqui Ultranric ore Legal Peguei os negócios ali Beleza Fala aqui Planetinha legal Faz survey Faz survey Um monte de coisa Legal Infelizmente não tem ruínas 175% Meio me Por ser 175% Vamos ali no outro planeta Se algo engano Tá aqui pra cima Exatamente Tem alguma coisa ao redor dele também O que é O que é isso Probe Parece que eu passei direto Ah Defesas Ok Vamos lá Vai você Você Ah Vocês dois pra defender E eu acho que tá bom Se bem que esse cara aqui Vem Ir na loucura Ah Ele aguenta Ele aguenta Ele aguenta Você defende aqui Você defende aqui E vocês dois só vão É isso Vamos assistir aqui Vamos assistir uns loud principalmente Porque eu acho que ela vai ter problemas com esses caras Não sei Ela não tem meios de destruir eles rápido O comandante dela é louco Mete as caras Tem isso Olha que cara loucão É Isso Aí vamos Bela ideia essa O cara chegou do lado Daí ele resolveu tirar o fluxo Tá bem Sussa na verdade Foi bem tranquilo A Paragon ainda tá Tava brincando com o cara aqui O que que é aí Todo mundo destruindo Vamos pegar as Tranquenas Nada demais Ok Vamos fazer o scavenge Achei mais um Mais um negócio de mundo habitável Tranquilo Ok Tem mais alguma coisa aqui Não Não quero recuperar isso Vamos pegar só as tranquenas mesmo Beleza Vamos dar uma olhada no mundo Galera No mundo aquático Aparentemente né Fazer survey Faz aí Tem ruínas Boa Legal Um player de 175 também Bem mé Vamos explorar essas ruínas aqui Ver se a gente acha alguma coisa decente Nada demais Vamos embora Ok Era só isso Galera Acabamos de terminar a produção de Fuel Lá Ops Clica errado Aqui Tá dando mais uma grana Eu ainda tô com um problema aqui de estabilidade Tô com um shortage de organics aqui Porque provavelmente eu tô sofrendo Bullying Dos malditos da Ludic Path De fato eu ainda estou Eu tenho que descobrir onde esses caras estão Mas eu tô no canto da galáxia Eu vou explorar isso aqui primeiro Depois eu vou embora E cuido daquilo lá Galera Eu vou fazer essa exploração aqui E eu vou encerrar esse episódio No próximo episódio Provavelmente a gente vai lidar com esses caras da Ludic Path É isso Mais um prazer ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau